Olá alunos, meu nome é Graciele Reis, eu sou a professora de ciências e a aula de hoje vai ser para o sexto ano do ensino fundamental. Vamos lá? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre solos. Nesta aula nós vamos aprender o que é o solo, a origem e composição do solo, nós vamos aprender sobre os cuidados que devemos ter com o solo, vamos aprender o conceito de erosão, o que é uma erosão, vamos aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o subsolo brasileiro. Primeiro, antes de falarmos da origem do solo é necessário conceituar, então o solo é considerado a camada superficial da crosta terrestre, ou seja, é aquela camada em que a vegetação se desenvolve, tudo isso aqui é considerado o solo. E o solo tem sua origem a partir da fragmentação de rochas, aqui nós temos uma imagem que ilustra muito bem as rochas sendo fragmentadas até chegar em nível de solo. A maioria das rochas, elas sofrem ações naturais como impacto de chuva, vento, diferença de temperatura e todos esses fatores provocam essa fragmentação. Esse tipo de fragmentação a gente fala que é intemperismo, quando a rocha está sofrendo algum tipo de ação natural, seja chuva, vento, água, nós falamos que está ocorrendo ali intemperismo. No caso deste solo, essa rocha, a gente fala que é a rocha matriz. O que seria a rocha matriz? É a rocha que deu origem ao solo. Então o solo ele pode diferenciar dependendo do lugar onde ele foi originado. O que vai diferenciar um solo do outro é a rocha matriz, bem como a vegetação, o tipo de matéria orgânica presente e a temperatura também presente naquele lugar específico onde tem o solo. Quanto à composição do solo, ele, o solo apresenta vários componentes, mas os principais componentes, eu coloquei aqui que são três componentes. Que é areia, o solo é formado por areia, 60% de areia, é formado por 25% de argila e é formado por 10% de um. Areia, um solo, se tiver mais que 60% de areia, a gente fala que aquele tipo de solo é um solo mais arenoso, por possuir mais areia. E as características do solo arenoso é que eles possuem, o grão é bem maior do que os demais solos e isso facilita uma maior permeabilidade da água. A água junto com os nutrientes e os minerais consegue atingir as camadas inferiores de maneira mais fácil. Já um solo que possui acima de 25% de argila, nós falamos que é um solo argiloso. A diferença da argila para um solo arenoso é que a argila, os grãos dela é bem menor do que o grão de areia e isso faz com que esse solo consiga reter mais a água. Então se reter mais a água, consequentemente vai reter mais os sais minerais e os nutrientes e faz com que esse solo também seja um ambiente propício para o desenvolvimento de plantas. Já que logo na superfície vai ter água, que é necessário para o desenvolvimento da planta e nutrientes também para o desenvolvimento dessas plantas. Já o húmus é consequência da deposição de matéria orgânica, ou seja, são restos vegetais ou restos animais que sofreram decomposição por bactérias, fungos ou minhocas, fazendo com que esse tipo de solo se torne bastante rico. Quando o solo tem mais de 10% de húmus, a gente fala que o tipo de solo é um míferos, mas basicamente qualquer solo a gente vai encontrar areia em maior porcentagem, argila e húmus. Existem alguns cuidados que devem ser tomados com o solo que são essenciais para a agricultura. A agricultura é um manejo que é utilizado pela atividade humana, de maneira a cultivar várias espécies de plantas, que é essencial também para a nossa alimentação. Entre esses cuidados, eu vou citar alguns, como a aragem, que é o ato da gente estar arando a terra, ou seja, é o movimento que nós fazemos com o instrumento. Aqui tem um tratorzinho que está mexendo com o solo, a gente pode fazer isso com a mão também ou qualquer outro instrumento, de maneira a deixar o solo mais fofo. E isso faz com que o solo não fique tão compacto, os grãos fiquem um mais solto do que o outro, facilitando a penetração de água e de gases também, que são essenciais para o solo. As minhocas, por exemplo, são consideradas importantes arados da natureza. Por quê? Quando elas se movimentam no solo, elas acabam formando túneis. Esses túneis deixam a terra, deixam o solo mais porosos e isso facilita a circulação de ar e também a infiltração de água. Irrigação também, que é o processo de molhar a terra. A drenagem é o processo de tirar a água da terra quando esse solo apresenta grande umidade e isso pode prejudicar o desenvolvimento de plantas. E aí eles colocam máquinas, aqui tem canos que retiram a água. A adubação também, que é um meio de enriquecer o solo em solos que são pobres, que não tem como crescer plantas ali ou outros tipos de vegetais. Ocorre o processo de adubação, que pode ser inorgânicos e pode ser orgânicos. As adubações que são feitas com nutrientes inorgânicos são utilizadas em vários minerais, como por exemplo, nitrogênio, que é encontrado principalmente em proteínas, em fósforo, que é fonte de energia e também em potássio, que acaba proporcionando uma grande resistência a vegetais contra doenças. Entre outros minerais também inorgânicos, que são importantes também para o desenvolvimento de plantas e para o enriquecimento do solo. Existe também a adubação orgânica, que é feita por matéria orgânica, que pode ser feita também com restos de verduras, legumes, que pode ser feita com restos de vegetais em geral. Ainda existe a calagem, que em condições em que o solo se encontra muito ácido, muitos agricultores adicionam calcário, e esse calcário vai diminuir a acidez do solo, facilitando com que as plantas possam absorver melhor os minerais presentes ali naquele solo. E ainda existe também a rotação de culturas, que é uma alternância de cultivos que os agricultores costumam fazer, em que em um determinado período de tempo eles plantam ali uma determinada área, algodão, depois mudam para a soja, depois utilizam para a pastagem, para que não ocorra o esgotamento do solo, dos nutrientes que estão ali presentes. Erosão. Erosão, ele pode ser definido como a remoção do solo em um determinado local. Essa remoção pode ser causada por vários fatores, como o impacto da chuva, como o vento, como o movimento de águas de rios e de mares, diferenças de temperatura. Aqui tem um exemplo de uma erosão causada aqui na cidade, em que parte do solo foi removido. A depender de qual fator que provoca essa erosão, a gente dá um conceito diferente. Por exemplo, a erosão causada por chuva a gente chama de pluvial. Quando a erosão é causada por rios, fluvial. Por geleiras, glacial. Por águas do mar, marinha. E por vento, a gente fala que a erosão é do tipo aeólica. Ainda existe também a erosão que pode ser intensificada por ação do homem. Ou seja, quando ocorre um desmatamento para produzir indústrias, cidade, para urbanizar uma área que antes existia uma determinada floresta ou mata, o solo fica muito exposto. Por quê? Se houve desmatamento, tirou as árvores. E, por exemplo, se chover, as árvores que diminuíram o impacto da água, da chuva, até chegar ao solo, já não existe mais essa zona de amortecimento. Então, a água cai fortemente no solo. Isso pode provocar um processo de erosão, porque carrega, né? Carrega, sai carregando, sai levando uma boa quantidade de solo. E se leva o solo, leva junto também os nutrientes, as minerais ali presentes. Além disso, o desmatamento também deixa o solo mais instável, porque já que não existe mais raízes, e as raízes conferem a maior consistência ao solo. E impede que eles sejam levados facilmente por vento ou por chuva. Se ocorre o desmatamento, carregam, levam as raízes também. Então, o solo fica muito suscetível a essas ações ou fenômenos naturais, fazendo com que provoque o fenômeno de erosão e também deixando aquele solo empobrecido. Quanto ao subsolo brasileiro, o solo brasileiro é considerado um dos mais ricos em minerais. Seja por metais, como por exemplo, ferro, alumínio, chumbo, por pedras preciosas também, como o ouro, que já foi muito explorado aqui no Brasil, como diamante, e também o petróleo. Esses minerais, eles são depositados, eles são encontrados em jazidas. As jazidas são os locais onde se acumulam substâncias minerais e orgânicas. E no nosso solo brasileiro, existem jazidas que são de origem minerais e orgânicas. Minerais, por exemplo, coloquei uma imagem aqui de uma jazida de esmeralda, mas pode ter de ouro, de diamantes, muito encontrado também. E quanto a jazidas orgânicas, coloquei o exemplo aqui de carvão mineral e de petróleo. Agora vamos fazer um pequeno exercício para fixar o aprendizado. Primeiro, o húmus é um componente do solo e é formado a partir da... Aqui eu coloquei quatro alternativas. O húmus é formado a partir da decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. B. Fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas. C. Mistura de água de chuva com os minerais provenientes da rocha. E D. Transformação dos minerais primários em minerais secundários. No início da aula eu falei que o solo é constituído principalmente por areia, argila e húmus. Lembra que eu falei que o húmus é um solo que é rico em matéria orgânica, que é oriunda a decomposição de matéria orgânica, de restos de plantas e restos de animais? Essa decomposição é feita por micro-organismos, bactéria, fungos ou minhocas, entre outros. Então, vamos à resposta correta. Então, a resposta correta é a letra A. O húmus é um componente do solo e é formado a partir da decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. Vamos à próxima questão. Relacione o tipo de solo às suas características. Aqui eu coloquei os três tipos, solo arenoso, solo agiloso e solo umífero. Vamos aqui. Quanto ao solo arenoso, tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água e é permeável. Contém muita areia. Ah, então aqui eu já encontrei. Solo arenoso é aquele solo que contém muita areia. Então, essa alternativa aqui é A1. Solo argiloso, tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água. Pode ser esse? Vamos ver o que nos resta ainda. Contém muita argila. Ah, isso aqui ficou muito fácil. Então, aqui é o 2. Contém muita argila, é úmido e barrento. E o que sobrou agora é o solo umífero, que tem a cor escura, é fonte de alimento para ser rico em matéria orgânica e retém muita água. Vamos à resposta correta. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, hoje nós aprendemos um pouco sobre solos. Aprendemos que o solo é aquela parte superficial da crosta terrestre, onde se desenvolvem ali os vegetais. Aprendemos de onde vem o solo, que se origina a partir da decomposição das rochas. Aprendemos de que é constituído o solo. Aprendemos sobre alguns cuidados que devemos ter do solo, como a aragem, como a adubação. Aprendemos sobre a erosão, que é o fenômeno que parte de um solo é carregado por a ação da chuva, de vento. E também aprendemos um pouquinho sobre o subsolo brasileiro, a riqueza que existe no nosso solo brasileiro. E aqui estão as referências. Muito obrigada. Até a próxima aula.